São Paulo, aqui hoje, na quebrada, na Zona Sul, queria que você falasse um pouquinho, né, sobre tudo isso, esse sentimento de campanha, a congestão da Secretaria de Transportes, enfim, tudo o que você quer dizer. Estamos aqui numa carreata, saímos do Parque das Árvores, estamos aqui com o nosso vice-prefeito, nosso deputado federal, Zaratini também, está animando aqui a nossa carreata do Parque das Árvores, né, Zaratini, mas aqui, mas aqui nós temos, tem o corredor de ônibus aqui do Antônio Guilherme, que foi feito no nosso governo, e nós fizemos também o alargamento da Belmiro Marim, que nós estamos indo a carreata lá para o Grajaú, e a Belmiro Marim, e logo do lado esquerdo aqui, junto com a linha férrea, nós fizemos o terminal de ônibus, então aqui o PT fez muitas obras, é muito reconhecido aqui, por isso dessa aceitação maravilhosa do povo, o povo quer o PT de volta para fazer muito mais pela cidade de São Paulo, e é isso que nós estamos fazendo, debaixo de chuva, olha, se você tiver condições de filmar, de olhar, a carreata lá para trás, de ver, mostrar para o pessoal a quantidade de carros, de gente na rua para fazer com que o PT volte a governar a cidade de São Paulo, nós vamos fazer uma grande bancada de vereadores e vereadoras, e vamos ganhar a eleição aqui na cidade de São Paulo. É PT! Uau! É isso aí, minha gente, vamos ganhar esse negócio, estamos crescendo, o pessoal já começou a reconhecer o Gilmar como candidato, o superamo, a primeira barreira que era fazer o Gilmar mais conhecido, da maioria da população, e agora nós vamos crescer, vamos crescer, a rejeição ao Dória aumentou, nós vamos ganhar essa eleição, estou certo disso. Muito bem, valeu, valeu, valeu. É isso aí, minha gente, bom dia, bom dia a todos, a todas, estou aqui no Granjaú, na Belmira Marim, cumprimentando a todos os moradores e as moradoras. Fala para ele sair da faixa, meu irmão, sai da faixa. E o Gilmar sempre preocupado, gente, com as questões... Chamando atenção aqui para a turma se colocar certinho e fazer uma bela carreata aqui na Zona Sul. A gente está na região do Grajaú, em São Paulo, teve a mão, a mão da boa gestão de Gilmar enquanto secretário de transportes. E o pessoal vem enfeitando os carros, vem se colocando aí debaixo de chuva, viu, gente? São Paulo está frio, tem frio, e essa chuvinha não atrapalhou a carreata. Mais o clima... Aqui da Belmira Marim, aqui das árvores, cumprimentar a todos vocês... Quem está falando aí no carro de som é o candidato a vice. Carlos Zaratini, que é deputado federal. E aí, vou mostrando para vocês aqui um pouquinho, estou em cima do carro. Vamos lá. Esse conjunto gigante, gigante, bom dia pessoal. É o Gilmar Tato 13, aqui nas ruas do Grajaú, visitando o bairro. Aqui tem tantas obras do PT. Corredor de ônibus, faixa exclusiva para ônibus na Belmira. O terminal de ônibus do Grajaú, que foi construído no governo do PT. Os céus aqui na região do Grajaú, são três céus que foram feitos pelo governo do PT. E agora, nós vamos fazer muito mais. Moradia popular, 40 mil casas populares, nós vamos entregar. Você viu que o Bruno Carlos disse que fez 25 mil, mas a força foi contada e só deu 8 mil. É bem, as vagas na creche que ele disse que eu vou fazer. É debaixo de sol, é debaixo de chuva, essa campanha segue esquentando toda a cidade. Quando eu aprovo a força do PT nas ruas. Esse Gilmar Tato com o Lula, a porta do PT. Bom dia a todos, bom dia a todas. Quem conheceu aqui esse Grajaú, antes e depois do PT, sabe a diferença. O que o PT fez para melhorar esse bairro. Bom dia, senhora, tudo bem? É o Gilmar Tato, nosso prefeito de São Paulo. Bom dia aí, esse cafezinho aí está feito, tem café no cúmulo? É isso aí, meu irmão, é 13, é o PT, vamos para a cabeça. Vem que eu queria um cafezinho agora, mas não dá para enriquecer. Gilmar, a turma aqui está falando, é debaixo de sol, é debaixo de chuva. Gilmar está colocando o PT na rua de novo e tem uma receptividade, né? PT na rua, PT na periferia, PT que sempre esteve na periferia. Nós nunca abandonamos a periferia. Quem abandonou a periferia foram os tucanos. Foram o PSDB, a turma do Bolsonaro que nunca veio aqui. O PT sempre esteve aqui, por isso que o PT é forte na cidade de São Paulo. O PT é forte na periferia. Vamos lá, Gilmar, agradece aqui o bolo aqui que nós ganhamos do nosso amigo. Obrigado, meu irmão. Mostra aqui o bolo aqui para o pessoal. Obrigado, é isso aí. É o apoio do povo. Vamos lá, abre aí para nós comer esse bolo. Ó, estamos juntos, hein? Primeira luta. É isso aí, até bolo. Vem na hora, vem na hora que você falou se ganha um bolo. Você viu? É o 13, minha gente. É o 13, é o PT. Não é um bolo bolorento. É um bolo de verdade. É um bolo de gente da periferia. É um bolo aqui do Grajaú. Bolo periferia. É, não tem esse negócio de bolo, bolorento, como a elite come de vez em quando. Não, aqui é um bolo de verdade. Ganhamos um bolo de fubá. Bolo de fubá. Ah, é bom dia, pessoal. Gilmar Tato, prefeito. É o 13, é o PT. Cumprimentar a todos vocês aqui. Estamos na luta. Vamos fazer mais melhorias aqui no Grajaú, como esse terminal que nós construímos. Vamos construir outro lá no Jardim Eliane, não é não, Gilmar? Vamos. Tem lá um terminal também que nós vamos fazer. Melhorar o transporte aqui para o povo do Grajaú, que precisa de um transporte. Bom dia aí, o pessoal da Casas Pernambucanas. Estamos aqui, Gilmar Tato, prefeito. Vamos para a luta, vamos juntar as forças. Estrada aqui, Gilmar Tato, prefeito. Gilmar, essa avenida aqui, como era antes? Ela... O ônibus ficava junto com os carros, no funcionamento. Uma avenida muito programada. E nós fizemos uma faixa exclusiva para o ônibus. Por causa da vasca. Nós fizemos uma faixa exclusiva para o ônibus aqui. Melhorou muito o transporte público nessa região. Fizemos largamento. E é, foi uma obra de engenharia muito complexa. Ninguém acreditava que eu ia fazer isso. Nós fizemos e funciona hoje como um reloginho. O pessoal que mora no portão do Grajaú adora essa faixa de ônibus. E só o governo do PT que consegue fazer isso. Até hoje a população reconhece tanto bilhete ônibus, quanto bilhete ônibus que nós fizemos. É isso, Gilmar. E é, todo mundo aqui cumprimentando o PT. Pessoal da Maracasa aqui. Queremos cumprimentar vocês. A Rê Gilmar. Bom dia, amiga. É o 3 e o APT. É o Gilmar. É o Gilmar. E vamos parar de arquear o ônibus de domingo. Dois leiais, viu? Vai ser pra levar a família a passear. Ah, Gilmar, cumprimenta a nossa amiga lá. É 3 e é Gilmar. Tá certo? Eita, vida. É assim mesmo. E pena que está faltando consumidor. Temos que aumentar o bão da família. Pessoal de consumidor. A Brás. Tá certo? E os vendedores ganharem comissão. Bebe. Uma foto depois olhando pra mim. Gilmar, Gilmar. Faz o coração igual Gilmar, vai. Caralho, o cara tranca ali. Show, show. Bom dia, moradores do Grajaú. Aqui da Belmina-Marinha. É o 13, é o APT. Vamos ganhar a seleção. Gilmar Tato. Gilmar Tato aqui no caminhão. Bom dia, pessoal do posto aí. Bom dia, pessoal. Vamos pra 1 e pra o 13 na cabeça. Aí. Vem aí, Alfredinho. É o Alfredinho? Ah, mas o que eu vou fazer agora? Alfredinho. Vamos dar uma encostadinha aí pro Alfredinho subir. Vamos dar uma encostadinha aí. Bom dia, pessoal do posto aí. Cumprimentar vocês. Gilmar Tato, prefeito de São Paulo. É o 13. Pessoal aqui da Casas Bahia. Queríamos cumprimentar a todos e a todas. É o 13 do PT. Vamos lá. Vou botar a escada aqui rapidinho pro Alfredinho subir. Cadê o Alfredinho? Já subiu. Já subiu. Podemos ir. Podemos ir. Podemos ir que esse camarada é calando, é calando, esse é calando. Uma tarde tem que ser magrinho, tá vendo? Em todo lugar. Ó, magrinho, passa em todo lugar, olha o meu passeio. Olha o meu passeio. Alfredinho, você não quer fazer o que quem não tem unha comprida, você solta a parede. O vereador Alfredinho chega aqui agora para apoiar nosso candidato Gil Matato. Está aqui colocando a sua máscara, se ajeitando, se higienizando, para agora estar junto aqui, apoiando a carreata. Vereador, a gente está ao vivo aqui na página do nosso próximo prefeito, Gil Matato. E aí eu estou falando, né, que eu estava se higienizando, colocando a máscara, tudo certinho para subir e apoiar. Queria que você falasse o que pode representar o Gil Matato como nosso próximo prefeito na cidade. Representa a retomada das conquistas sociais que nós... O PT que obrigou as empresas de ônibus a colocar as mulheres... Claro, tem que manter o cobrador. O emprego que está aí não pode acabar o cobrador, não. Olha, nós vamos voltar quatro integrações e nós vamos parar... Dois reais, dois reais de domingo para levar a família... Bilhete único é coisa do PT. Bilhete único é coisa... Ô pessoal da Golden Mix, olha o Gil Matato aqui, é o 13... PT... Aqui eu quero cumprimentar o pessoal, nós queremos 600 reais de volta, viu pessoal. É o PT que está nessa luta. Não é 300 não, queremos 600 reais. Mas... Gil Matato aqui no Grajaú, na Belmiro Améria. Paris, é o 13 do PT. É o Gil Matato, o candidato do Lula... Bom dia. Cumprimentando vocês aqui, na luta do PT, para voltar o 600 reais. Bom dia. Pessoal do Açougue aqui, cumprimentar vocês. Bom dia, bom dia, bom dia. Pessoal que está no Itaú aqui, aguardando nessa fila Está aqui o Gilmar Tato É um absurdo deixar o pessoal na fila com essa chuva Esses bancos, eles só querem ganhar dinheiro São os que mais ganham no Brasil Faturam como nunca E nem sequer deixar uma curva Bom dia, meu amigo, é o PT, é o 13 É Gilmar Tato, na luta do povo Aqui quem fez, vamos lá, é 13, é o PT, é Gilmar Tato Vamos lá, bom dia pessoal, é o 13 Nós estamos crescendo, nós vamos ganhar essa eleição Vamos plantar a supervisão Bom dia pessoal, Gilmar Tato aqui, 13 do PT Vamos lá, não tem um absurdo, não tem uma cobertura, né? É um absurdo E quem alargou essa avenida, fez a faixa de ônibus Foi o PT, foi o Gilmar Tato E agora nós vamos fazer muito mais ainda nessa cidade E vamos fazer moradia popular 40 mil moradias populares E vamos também ampliar a Bolsa Família Vamos garantir um aumento pro Bolsa Família Para mais gente receber e receber um valor maior Isso que é importante Então nós estamos aqui cumprimentando um pouco Com o Graja 1 Bom dia senhora, tudo bem? Aqui é 13, Gilmar Tato Nosso prefeito de São Paulo Muito bom Estamos juntos Pessoal do transporte aqui, cumprimentar vocês Aqui é a bola branca, né? Não, bola branca não Transvolve, né? É isso aí minha gente É o PT De novo aqui na rua da Zona Sul É o PT rumo à vitória É o 13 É Gilmar Tato, prefeito de São Paulo Estamos aqui visitando Esses bairros que precisam de cada vez mais investimento E vocês sabem Quem faz pela periferia É o PT Bom dia pessoal do Sorvete E o Gilmar Tato, prefeito Cumprimentar vocês Cumprimentar o nosso povo aqui do Graça 1 Povo de luta Povo que não desanima nunca Sempre trabalhando Sempre se esforçando Para fazer o melhor Para a família Para todos Bom dia pessoal Total bilhete único Para 4 horas Boa Tem certeza Pessoal, para quem começa a acompanhar a gente agora Nós estamos aqui na Zona Sul Na região do Grajaú Bom dia É uma carreata que vai até o cantinho do céu Nosso candidato a prefeito de São Paulo Está aqui, não tem chuva Não tem tempo Debaixo de chuva Vamos ganhar, meu irmão Vamos para a luta É o povo saudável A gente vem recebendo o apoio A cada dia que passa Maior das ruas Vamos fazer Vamos fazer muito Do Martato Nosso próximo prefeito Aqui da cidade Vamos fazer com que essa periferia Volte a sorrir de novo Eu quero pedir, claro Para vocês compartilharem Do Martato Nosso candidato a prefeito Presente aqui no barco Gente, é isso Está apoio espontâneo A gente tem uma carreata Bem grande aqui Na Zona Sul Mesmo debaixo dessa chuva E ainda assim É bastante apoio espontâneo Das pessoas aqui Também nessa região da cidade Bom dia, pessoal Gilmar Tato presente aqui Na luta Cumprimentar aqui os moradores As moradoras Pessoal do ponto de cima Cumprimentar todos aqui Um abraço aqui Gilmar Tato, prefeito É patoquinha? É patoquinha, não? Ninguém Ah, Jujuba Opa, Jujuba é ótimo Na volta Ainda não comeu A Jujuba É isso aí, minha gente Bom dia aí, pessoal Gilmar Tato, prefeito Aqui aos 13 Vamos lá Vamos ganhar essa eleição Pessoal aqui do Grajaú Bom dia a vocês A Jujuba Milmira Marinho A Sobe Cumprimentando aqui Gilmar Tato Cumprimentando todos Os moradores As moradoras Aqui dos Na Zona Sul É 13 É 13 Vamos lá Bom dia a todos É o Gilmar Tato Perfeito de São Paulo Vamos cumprimentar Vamos cumprimentar aqui o pessoal É o 13 A PT É Gilmar Bom dia a vocês Estamos aqui Na Belmira Marim Essa obra que foi feita No governo do PT O alargamento Três céus Aqui na região Nós construímos Melhoramos a educação A saúde A Rede Hora Certa Bom dia Vamos ampliar a Rede Hora Certa Bom dia aqui A Polícia Militar Está aqui em Gilmar Tato O alargamento O alargamento A prefeito De São Paulo Para melhorar a segurança Nessa cidade Bom dia É o 13 É PT Vamos à luta Vamos vencer Essa eleição Trazer de volta O governo do povo É isso aí O pessoal vai buzinando Vai saudando o Gilmar Todo mundo cumprimentando Aqui o nosso candidato É o 13 É o PT Obrigado E aí o Gilmar Vem recebendo o bom dia O apoio É interessante Porque a gente Teve essa semana Em diversas regiões Da cidade Zona Leste Centro Zona Noroeste Zona Norte Ali A Algebiza E agora Na Zona Sul E a gente vê Essa temperatura De apoio ao Gilmar Nas quatro regiões Da cidade Todas as buzinas Que vocês estão ouvindo É de apoio ao Gilmar É que eu não estou dando conta De focalizar Em todos os momentos Mas é muito simbólico Que a gente tem apoio Nas quatro regiões Da cidade Norte Leste Sul Oeste É o 13 Gilmar Tato Prefeito De São Paulo Bom dia A vocês Bom dia A todos E a todas Aqui o Gilmar Tato É lua É de novo o PT Governando Essa cidade Prefeito Vamos para a luta Dia 15 de novembro Você sabe Que é 13 É 13 Na cabeça É o PT Quero agradecer Quero agradecer Quem está acompanhando O Gilmar Aqui pela live A Amélia Rodrigues Eu não estou conseguindo Passar gente O cursor Porque está molhado O aparelho Mas quero agradecer A todos Que estão aí Acompanhando O Gilmar Aqui Em mais um dia De trabalho Na cidade Mais um dia De conversa Com a população E agora Nessa carreata Aqui Na região do Grajaú Na zona sul Quero reforçar O pedido De compartilhamento O Gilmar Também está Em outras redes sociais Instagram Twitter TikTok Para quem gosta De TikTok Participa Dessa candidatura Porque é muito Importante Que a gente Traga amor De novo Para a cidade E sobretudo Competência Para a Gerila E agora Nós vamos A volta E a senhora É o Gilmar Traço Nosso prefeito De São Paulo Aqui Cumprimentar Nossas amigas Bom dia Bom dia Bom dia A vocês Gilmar Tátio Nosso candidato Prefeito De São Paulo Bom dia Querida Vamos junto É o 13 É o PT Cumprimentar Aqui o pessoal Que está aqui Já com a bandeira Opa É o 13 É o PT Bom dia Pessoal Da valição Cumprimentar A todos E a todas Graças a cabeça Vamos lá É o PT É o 13 Aqui na Zona Sul No Grajaú Cumprimentar Aqui o pessoal Do material de construção Estamos aqui Cartato Na boca do povo Na luta do povo É o PT Na cabeça É o 13 Prefeito De São Paulo O Fredinho já veio aqui na frente Para sair nas fotos O Fredinho já veio aqui na frente É isso aí Para sair na foto Não sai nenhuma Mas só um pouquinho Para os outros poderem falar Para poder aparecer nas fotos também Porque senão depois a gente vai ter reclamação Entendeu? E aí ao lado de Gilmar Tato Agora Nós temos aqui A candidata Zaza Almeida A gente tem O vereador Alfredinho Prestando seu apoio aqui A essa carreata Pela região do Grajaú Na Zona Sul Aqui de São Paulo Explicando A questão das desigualdades sociais Que ele tem visto Em todas as regiões da cidade Mas está falando Um pouco mais da Zona Sul mesmo Que é uma região dos dois Inclusive É uma região dos dois E aí logo menos gente Voltamos Com mais imagens aqui da carreata Pelo Grajaú Na sul da cidade O Gilmar Tato Olha Aumenta o volume do microfone aqui Por favor É isso aí Vamos lá Pessoal aqui Castro Alves né Érgio O Gilmar Tato O Gilmar Tato Vai chão nesse lugar O Gilmar Tato O Gilmar Tato O Gilmar Tato Todo mundo vai cumprimentando o PT Vamos que vamos Garagem O Gilmar Tato